Olá pessoal, mais um Pesca Verdade e hoje carretilha Falcon 2. Essa carretilha aqui é aquela que no último programa eu desmontei para mostrar o interno dela. Se você não viu, bota aí o card que você vai ver. E hoje eu vou fazer uma pescaria bem diversificada. Eu estou aqui no clube da cidade, tem três lagos, esse aqui tem muita traíra e pacuço. Depois eu vou subir, se eu não pegar nada no pincho, porque eu quero testar a carretilha com iscas artificiais. Se eu não pegar nada eu vou subir para pegar uma trinchão, um pacu, uma pescaria mais tranquila aí de espera. Já coloquei uma isquinha aqui de superfície para ver se as traíras se animam a pegar essa belezinha aqui. E vamos testar todos os pesos de isca para saber se ela realmente é uma carretilha que vale a pena. Está ok? Então, fica comigo, vai! Programa Pesca Verdade. Programa Pesca Verdade. Oferecimento... Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Agora com novas embalagens. Tenha mais economia de combustível. Acesse o site Militec Brasil para mais informações. Acesse a Arxolo Celiê, em data sua fantasia. Acesse o site Militec Brasil para mais informações. Música Pessoal, eu estava usando isca de superfície aqui Deu até uma ação de traíra, mas está muito sujo Aí eu estava usando uma isca de hélice e estava enroscando demais Aí eu tive que desistir Eu estou agora com uma rãzinha, ela tem um anzol anti-enrosco E eu vou tentar com ela, vamos ver Pessoal, estou tentando aqui com essa rãzinha aqui E hoje a ideia não era pescar com sapinha, essas coisas Então não trouxe aquele arsenal de sapinha Eu não sabia que ia ter sujeira assim na água Mas o problema é que o sapinha é leve Esse aqui, deve pesar umas 6 gramas E a carretilha faz cabeleira, não adianta Essa carretilha aqui, você tem que usar para isca acima de 8 gramas Aí ela fica boa Abaixo disso, não dá pessoal Ainda mais com o vento batendo de frente aqui Começa a dar nervoso Porque você tem que ficar controlando toda hora, abraçada E mesmo o magnético, no máximo, ela faz cabeleira Então tem que tomar cuidado Se você for comprar, isca acima de 8 gramas De 8 a 12, 15, top Nossa, dá arremesso longe Mas um sapinho desse aqui, eu estou tendo dor de cabeça Vou tentar dar um arremesso aqui para vocês verem Até que foi Mas ela embola um pouquinho ainda Então assim, não é o peso de isca apropriado para essa carretilha, entendeu? Não adianta ficar insistindo, né? Se o peixe não está batendo também Se tivesse, a gente ia insistir, mas não está Então, vou trocar de isca Vamos ver se eu consigo Jogar uma ceva aqui para ver se os peixes estão ativos Ah pessoal, voltei aqui Que é aqui que os peixes estão batendo, tá vendo? Aí eu estou achando que é tambaqui também Mas Botei um pão de queijo aqui Vamos tentar Vamos fazer Bater Deixar um pouquinho lá E recolher e bater de novo Vamos tentar irritar eles Para ver se eles pegam Bom pessoal, nós já voltamos da nossa cidade Essa pescaria Dos nossos testes, né? Não deu peixe, mas Principalmente o teste Foi feito E eu vou falar um pouco Dessa carretilha aqui Para você que está pensando em comprar Saber exatamente Como ela é Para que tipo de pesca ela vai servir E se ela vai te atender aí Na sua pescaria Primeiro eu vou falar Tecnicamente aqui Do que está escrito na caixa Do que vem descrito aqui Da fábrica, tá? Então Ela é uma carretilha Que tem recolhimento Oito para um Tem um drag De sete quilos Vocês viram Que ela possui Sistema de disco Multidisco Tá? Em carbono Pesa Cento e noventa gramas Carretilha que dá para pescar Tranquilamente Com pincho Ela cabe Cem metros De linha Zero trinta e três milímetros É uma boa capacidade De linha Dá até para pescar Em algum pesqueiro Tem um drag De sete quilos Tá? 11 enrolamentos Não tem mais nenhuma Informação técnica dela Eu sei também Que ela tem Com recolhimento Sete ponto dois Tá? É Da antiga Falcon Que agora é Falcon É Não mudou nada A plataforma é a mesma Todo o interno dela É o mesmo Vocês viram aí Quando eu desmontei O que mudou aqui Foi o sistema De guia de linha Que colocaram O sistema De guia de linha Da Red Fox BFS É aberto Então Tende A deixar A carretilha Mais livre Quanto menos Atrito tiver A linha Mais livre Ela vai ser E Uma coisa Que eu percebi Pescando com ela Que ela é Um pouco mais Arisca Que a antiga Falcon Justamente Por ter Esse guia Aberto Ela ficou mais livre Mas Marcela A carretilha Com freio magnético Não é pra segurar Pois é Essa Essa carretilha Ela É Ela é Estranha Porque Ela é Muito livre Muito livre Geralmente Essas carretilhas Com Com todos Esses imãs Aqui Aqui tem Dez imãs Ela segura muito Então Então Assim Quando a gente Vai arremessar Uma isca leve A isca Nem vai Tá Mas Não faz Cabeleira Mas Essa carretilha Ela faz Muita Cabeleira Com isca leve Pessoal Então Então se você Tá pensando Em comprar Ela Pra arremessar A isca De Oito gramas Pra baixo Eu não recomendo Porque Realmente Ela faz Muita Cabeleira Pessoal É Assim É muito ruim De arremessar Esse peso De isca Agora De oito gramas Dez gramas Doze gramas Pra cima Ela é Um avião Tô falando Mesmo Se você Quer comprar Uma carretilha Pra levar Pra fazer Pescaria Que você Tem que arremessar Uma isca De dez Doze Ou se você Vai aí Num pesca e pague Vai arremessar Isca de vinte gramas Com uma vara longa É Impressionante O arremesso Que essa carretilha tem Então Eu coloquei Meia salsicha Assim Que deve pesar O que? Uns doze gramas Pinchando Sem Sem muito esforço Com uma vara De cinco Oito E de dezessete Libras Eu consegui Dar arremessas De quarenta metros Assim Brincando Com uma mão Então Se você Vai colocar Ela numa vara De dois metros E dez Pra arremessar Uma Uma boia cevadeira Um pino pequeno Salsichas grandes Essa carretilha Vai te atender Muito bem Lembrando Ela tem a estrutura Em plástico Carbono Mas é plástico Mas a estrutura Interna É de coroia E pinhão Em bronze Então ela vai Aguentar O pesqueiro A estrutura Dela De plástico É bem Grossa É aquelas carretilhas Grossas Não é uma carretilha Leve Ela pesa 190 gramas Então a estrutura Até que aguenta Não vai torcer Porque ela é grossa Então dá pra você Fazer Esse tipo De pescaria Se você vai No pesque park Onde não precisa Arremessar 100 metros Porque aí você vai Ficar sem linha Porque cabe só 100 metros De linha 033 Então não adianta Mas se você vai Fazer um arremesso Só de 50 metros De 40 metros Ela vai te atender Perfeitamente Lembre-se pessoal Carretilha de custo Muito 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 Baixo Muito barata Que custa menos Que uma carretilha brisa Tá E não tem Que a carretilha brisa Não tem os recursos Que essa carretilha tem Ela tem apoio De pinhão Duplo Ela tem um sistema De drag Multidisco Você não vai precisar Trocar Tá Ela vai te atender O drag dela É bom É suave Ela é muito macia Por ter esse apoio De enrolamento São 11 também Ela tem Uma pegada Moderna Uma carretilha Que ela Ela é gostosa De pescar Até pra pinchar Uma carretilha Que vai servir Pra você ter na tralha E deixar ela assim Como se fosse Um plano B Ou Pra você usar Você é iniciante Quer comprar uma carretilha Essa carretilha Vai te atender Muito bem Desde que você use Iscas acima De 10 gramas E uma vara Com casting Adequado Você vai conseguir Dar arremessos Muito longos Ela não faz Cabeleira Com iscas Acima de 10 gramas Não vai ter Esse problema Então você vai ter Uma carretilha Com custo muito baixo Na sua tralha Muito gostosa Uma carretilha Que você regula Aqui Eu deixei praticamente No 4 aqui Tem mais um Pra travar De tudo E o arremesso Ia muito longe Pessoal Então assim Falando De custo benefício Carretilha Com custo menor De uma brisa Acho que menor Que uma aventura É Que tem um recolhimento 8 Tá? Pra quem gosta De carretilha rápida Que pesa Menos de 200 gramas Que tem apoio Duplo de enrolamento Que cabe Mais de 100 metros De linha 030 Essa é a carretilha Que vai Te servir Uma pesca de rodadinha Uma pesca de espera Uma pesca de pincho Ah, vou levar pra praia Não quero levar Aquela minha carretilha Shimano Que eu tô com medo De enferrujar Eu vou levar a falco Então Tá aí Vai pra praia Vai tirar férias Vai arremessar Isca pesada Lá Pra pescar Uma anchova Um peixe De pedra Então tá aqui A carretilha Carretilha barata Que vai te atender Muito bem Vai dar arremessos longos Você não vai colocar Aquela tua carretilha Chodosinha No mar Pra água salgada Corroer Depois você chega Desmonta Limpa ela toda E ela vai tá Pra você usar Aí de novo Então pessoal Uma ótima opção Macia Extravidenda É gostoso Eu gostei Tá? Só não gostei Do tipo de pesca Que eu pratico De pincho De tucunaré Azul Peixe De um quilo Dois quilos Que eu vou arremessar Iscas de seis Sete gramas Não serve Tá pessoal Não compre pra isso Porque ela Vai começar a fazer Cabeleira Que nem eu Vai dar nervoso E eu fiz uma Cabeleira Que eu tive que cortar A linha Então é nesse nível Se eu fiz Você vai fazer também Não que eu seja Melhor que ninguém No pincho Tá pessoal Mas Eu tive que ficar Insistindo Pra testar Então Você não precisa Fazer isso Você tem que ficar Testando isca de seis gramas Com essa carretilha Aqui no arremesso Eu tive que fazer isso Porque É o trabalho Do pesca verdade Então Eu tive dor de cabeça Foi aquele dia De cabeleireiro E É ruim demais Pessoal Então olha só Carretilha Acima De oito A dez gramas Numa vara De seis pés Nossa Você vai Ter Uma carretilha Top 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 Tão boa Quanto se você Tivesse colocando Uma curada Pra Usar Ela vai arremessar Tão longe Quanto Garanto Pra você Olha só Com um preço Cinco vezes menor Então é isso Que eu estou falando Custo benefício Pra esse tipo De pesca Não é uma carretilha Por índio Porque não vai Te servir Pra fazer Esse tipo De pesca Que eu fiz De pincho A não ser Que você queira Abrir Um cabeleireiro Né Então É isso Gostei Pelo custo E não gostei Por ter usado Aí Essas iscas Baratas Tá ok Pessoal Olha só Pesca Verdade Como vocês viram Aí Tá com a parceria Agora Da Hidro 2 Eco Que é a empresa De caiaques Aí Que tá há 25 anos No mercado Eles estão mandando Um caiaque Todo equipado Para o Pesca Verdade Para a gente começar Aquela pescaria Que vocês gostam De Tucunaré Azul Na represa De Furnas E além Das pescarias Com testes Com carretilhas Como essa Com as top de linha E tudo Eu vou fazer Um passo a passo Para quem é Iniciante De caiaque E quer começar A pescar com caiaque Aprender Tudo Sobre Pescaria De caiaque Então Pesca Verdade Agora Vai mostrar Para você Como você vai Escolher o seu caiaque E Principal O que você Precisa comprar Além do caiaque Para poder usar É Essa Estrutura De caiaque Que é Uma pescaria Tão Barata E também Que te dá A oportunidade De fazer Uma pescaria Sem uma embarcação Top Cara Você pode levar Para qualquer lugar Fazer uma pescaria Em vários locais Que às vezes Até um barco Não entra E Fazer Os pinchos E tudo E pegar peixes Que às vezes Você não consegue Você pode entrar No mangue Para pescar um robalo Você pode entrar Com caiaque No meio da pauleira Para pescar Tucunaré A vantagem Do caiaque Pessoal Você entra No remo Você entra No silêncio O peixe Não se espanta Com o caiaque Então mesmo Você estando No meio deles Eles não vão É Sair de perto De você A não ser Que você bata Com o remo No caiaque Ou faça muito barulho Então vocês vão ter Todas as dicas De pesca de caiaque E o mais legal Nós vamos ter Mais vídeos Não só de sexta Às 18h30 Mas nós vamos ter Outros vídeos De dicas E tudo Nosso canal Vai estar aí Para ajudar você Que quer começar E eu garanto Que depois Que você assistir As nossas dicas E as nossas pescarias Com caiaque Você vai querer Ter um caiaque Para botar Na sua lagoa Da fazenda Naquela lagoa Que você Olha Passa de carro E fala Nossa Tem peixe ali Ninguém pesca O caiaque Vai lá Já uma embarcação grande Às vezes não chega Então Aguarde Que nós vamos ter O Pesca Verdade Com pescarias Muitas pescarias Muitos peixes Que nós não tivemos Aí nessa época De pandemia Então Não deixe de seguir Agora o Pesca Verdade Daqui 15 dias Nós vamos estar Com o caiaque Prontinho Para pescar Em Furnas Lá Naquele lugar Lindo Maravilhoso Na cidade De Capitólio Então Eu conto aí Com o seu like Liga o sininho Que vocês vão receber As notificações Das Novos Dos novos vídeos De dicas E tudo mais Tá ok Obrigado E até o próximo Valeu E até o próximo